Se volta com o nosso Você Bonita, deixa eu aproveitar, muitas vezes não dá tempo, então eu tenho que mandar um beijinho aqui no Twitter, um beijo pra Catiane que disse que hoje é aniversário dela, parabéns querida, muita saúde, muitas felicidades e que ela tá muito feliz porque eu sou responsável pela mudança de vida dela, na vida dela. Ai Catiane, que bacana, espero que você tenha adotado hábitos saudáveis e que isso de fato te traga muito mais saúde, muito mais alegria, vale a pena, parabéns viu, feliz aniversário, obrigada sempre pelo carinho. Deixa eu mandar um outro beijinho pra Vivian, Vivian um beijo pra você, ela disse bom dia, amo Você Bonita e assisto com minha filha de 3 anos, a Isabela, ela gosta muito de você, mande beijinhos, ai que fofa, Vivian e Isabela, beijo da tia Carol, fofa, obrigada pelo carinho viu, fico muito feliz. Um beijo pra Dalete que também disse que o programa anima o dia dela, Dalete, obrigada sempre, é com o maior carinho que a gente faz e você bonita. Beijo pra Nicole, beijo, ó quem mais que escreveu aqui ó, Viviane e Ana Caroline, beijo, obrigada sempre pelo carinho, pelos recados. Agora é o seguinte, momento de participar né, tem dúvidas? Não só você que tá passando por essa situação, mas se você conhece alguém que esteja, já dá uma ligada. Ó, Carol e a Alê Nutricionista vão falar sobre alimentação pós-parto, liga na Gazeta e não perde Você Bonita. Afinal gente, esse assunto é um assunto super importante, são muitas as dúvidas, mas que a gente tem o bebê, imagina né, você já tem que aprender a ser mãe. Quer dizer, aprender eu não diria, porque parece que nasce o nenê, nasce uma mãe, todo mundo diz isso, essa frase é clássica e é verdade. Então não é que você vai aprender, mas você tem tantas coisas pra pensar e aí você se vê numa situação que você também tem que pensar na alimentação. Não só pelo fato de ter uma amamentação bacana e a alimentação faz parte disso, mas porque você quer voltar o seu corpo, muitas mulheres precisam perder peso depois do pós-parto. Então aproveitem, porque essa pauta vai ser muito legal. Quem vem hoje mais uma vez é a querida Alexandra Sarrarovski, Nutricionista, seja bem-vindo. Tudo bem Carol, obrigada mais uma vez. É bom a gente poder, né, falar juntas, porque as duas viveram. Vivemos. Isso, há pouco tempo, né, não tem tanta vassoura, tem quantos? Vai fazer, tem quase dois. Ai, que bonito, cheio. Quase dois aninhos, dois aninhos é muito fofo, né, porque começa a falar. Falar, mexer em tudo, não para um minuto. É, não, o nenê já com dez meses já não tá parando, menino, o negócio só piora, né? Só piora. Todo mundo fala. Então, não só pra quem tem o bebê assim, bem recém-nascido, mas pra você que já tem um bebezinho de cinco, seis meses, pode ser que ainda não tenha encontrado a alimentação ideal. Que que você diria pra gente começar, o que é muito importante nesse momento, Alê? Então, o que que é muito importante, Carol? É, a gente começar uma gestação, né, com um peso adequado. Concordo. Tá? Facilita muito as coisas. Facilita muito as coisas, né? Então, é, antes de você, é lógico que muitas vezes acontece, a gente nem sabe. Surpresa, surpreende, né? Mas o que que seria o ideal? É você se programar, né, principalmente pela questão do peso. Entrar numa gravidez com o peso adequado, porque daí você fica mais tranquilo pro ganho de peso na gestação. Entendi, e muitas mulheres já engravidam acima do peso. Existem outras também que passam por uma situação até inusitada, começam a ter muitos enjôos no início da gravidez e acabam perdendo peso. Perde peso. Isso acontece também, né? Isso acontece, é normal, tá? Só que só tem que tomar um pouquinho de cuidado com o quê? Pra não perder muito e não ganhar muito depois disso. Depois, recuperar. Recuperar esse peso perdido. Entendi. Entendeu? Quando falam que o limite considerado saudável pra você ganhar na gestação são aí 12, 13 quilos, isso procede. É o máximo. Se você está com o IMC adequado, eutrófico, tá? Que é aquele cálculo. De 19,5 a 24. Entendi. IMC, tá? Se a mulher já tiver com esse IMC acima... Acima é um ganho de 6 a 7 quilos. Que é, olha lá, entendeu? Tá vendo, gente? Isso também é importante. Tem que tomar muito cuidado. São pra todas as mulheres, então, que é permitido isso até 13 quilos. E quem tem também baixo peso, ganhar até uns 15 quilos é permitido também. É permitido. Isso. Pra que tenha uma gravidez saudável. Saudável. Perfeito. Aí, Ale, nesse momento, eu acho que a grande dúvida é como ter uma alimentação adequada e ainda fazer com que esse leite seja um leite também produzido numa quantidade bacana pra criança. A alimentação interfere nisso também? Muito. O que a gente tem que ter em mente é que quando a gente... Depois da gravidez, a gente não pode ter uma queda de peso muito brusca. Não pode perder. Porque a gente tem que pensar que a gente tem que suprir as nossas necessidades energéticas mais o que você vai ter do leite. Mais a sua formação do leite. Tá. Então, você tem que ingerir aí nutrientes pensando ainda como se você estivesse grávida. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Isso. É um pensamento parecido. Porque assim, a cada um litro de leite que a Nutriz, ela fornece, ela gasta em média 900 calorias. Muito, né? Bastante. Bastante. Então, você tem que suprir essas 900 calorias. Também. Também. Fora o que você consome, fora o que você gasta. Principalmente pras crianças que estão só no peito, que é o que a gente prioriza, né? Seis meses só de peito. Você conseguiu? Consegui. O seis meses só de peito? Sim. Eu não consegui. O João, no segundo mês, quando eu voltei a trabalhar, ele tinha 52 dias. Eu acho que também, claro, mudou um pouco a rotina. Voltei a trabalhar, né? E aí tem toda aquela ansiedade, tudo, né? Ele veio pra cá comigo, mudou um pouquinho. Aí eu acho que o leite deu uma diminuída e ele começou a ficar com fominha, chorar de fominha. Aí a pediatra falou, é fome. E aí a gente entrou com a mamadeirinha, mas eu consegui amamentar até mês passado. No final ele não largou. Não, ótimo. Foi ótimo, foram nove meses. Mas você não deixou de amamentar, é importantíssimo. Isso é legal também. Muito importante. Não é porque ele foi, então, gente, pra mamadeira que você desencana. Você introduziu o leite, né? Que você vai deixar de amamentar totalmente, né? Sem dúvida. É muito importante. Aí o que eu fazia? Porque eu falava assim, ah não, mas Carol, a criança larga. Não larga, não larga. Eu queria tanto amamentar, era uma vontade tão grande de amamentar, que eu colocava ele na posição, no colo, pra dar a mamadeira, a mesma posição que era a posição que ele mamava no peito. Colocava o bracinho pra trás, dava sempre os dois peitos depois da mamadeira. Isso, isso. Porque aí a criança, claro, já tá acostumada com a rotina. Eu tenho que mamar os dois depois ou pra mamadeira? E tem aquela questão que você comentou de amamentar os dois peitos. Então, um, você tem que dar até o esvaziamento total dele, porque o primeiro leite é o leite menos calórico. Ah. O final da mamada é o mais rico em gordura. Então você tem que esvaziar uma mama pra começar outra. Perfeito, é verdade. Tem esse detalhe também. As fases do leite. Do leite, né? Exatamente. E essas fases, você acredita, Lê, que a alimentação também pode influenciar? Se a mãe não tiver ingerindo uma quantidade legal de gordura, pode diminuir... De gordura e de proteína, porque você gasta em média 16 gramas de proteína na amamentação. Ah, então você tem que... Tem que aumentar um pouco a quantidade de proteína. Adequar a quantidade de proteína. Perfeito. Tá. Vamos lá, a gente tem uma ideia aí de um café da manhã legal, então, pra esse pós-parto? Então, na verdade, o que eu trouxe? Trouxe uma alimentação geral saudável. O que não pode faltar, o que não pode faltar, porque a gente tem que pensar que a gente não pode entrar com dieta restritiva, todos os nutrientes e todos os alimentos têm que compor a alimentação da mamãe que tá amamentando, pra não faltar cálcio, ferro, gordura, energia, proteína, enfim. Perfeito. Então vamos lá. Ah, e aquela história que falam, ah, é leite, tem leite fraco, leite... isso não existe. Não, não existe. O leite sempre vai ser um leite forte, a pessoa pode ter mais produção ou menos. Ou menos, exatamente. E a alimentação influencia nisso também. Exatamente. Tem que comer de três em três horas, né? Tem que comer de três em três horas, não dá pra fazer jejum, tá? Porque também a mãe começa a passar mal, sente mal, começa a ter aquela perda da glicemia, entendeu? É verdade. Se você não se alimenta de três em três horas. A gente que amamentou, a gente sabe. É verdade. Começa a dar duas horas e meia, três horas... Dá um cansaço. Dá um cansaço, dá um mal-estar, dá uma irritabilidade, você ficar tonta, não é verdade? Então, primeiro passo, comer de três em três horas. E aí, o que você acha que não pode faltar? Então, não pode faltar nada. Não pode faltar nada. Tem que ter tudo. A mesa tem tudo aqui. Tem tudo, né? Divida a sua alimentação, então, por horários, porque tem tudo, não pode faltar nada. Isso. E mudar também a proteína no dia a dia também é legal. Interessante, né? De preferência as proteínas magras. Nada de fritura. É, isso já não pode, né? Porque tá amamentando, ah, então eu vou comer a fritura, um doce, comer esse pedaço. Isso. Aqui você trouxe um exemplo de docinho. Eu trouxe um exemplo de doce. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque é pra substituir aqueles doces mais calóricos pelos menos calóricos. Por exemplo, aqui eu trouxe um quindim. Ele é super calórico, super cheio de açúcar. Então, você pode fazer uma substituição, de repente, por um bolo simples ou por um bolo integral. Porque tem mãe que sente muita vontade de doce. Depois que amamenta, né? Amamenta, exatamente. Parece que tem essa necessidade. Rola alguma coisa fisiológica, será? Ah, sim. De hormonal? É, pela questão do carboidrato em si, que você também gasta muito carboidrato. Entendi. Entendi. Aí logo vem a vontade de comer um doce. Exatamente. E aí, essa é uma opção bacana, trocar o quindim de super calórico por um molinho. Isso, ou de repente, uma sobremesa de fruta, uma compota de fruta. Tem aquelas bananinhas, goiabinhas, claro, que sem açúcar também pode ser uma substituição bacana. Que não vai interferir tanto para o ganho de peso. Legal. Antes da gente falar de outros itens, lembrei de mais um detalhe, que é uma preocupação das mães nessa fase. O lance da cólica do nenê. Da cólica do nenê. Alguns alimentos podem, de fato, interferir nisso e aumentar? Podem. Aí a mãe tem que perceber, né? O que ela está consumindo que vai, na próxima mamada, o bebê vai ficar com cólica, entendeu? Então tem que... É uma questão mais de percepção. Tá, não é para todas, então? Não são para todas. Eu, por exemplo, na minha gestação, eu comi de tudo e minha filha não teve problema de cólica, entendeu? Não teve cólica, que interessante, né? É a questão de como que amamenta, se o bebê está engolindo muito ar junto. Você está fazendo aquela questão, sabe, do arrotar depois, que é muito importante também. Se não, também pode aumentar a chance da cólica. Da cólica. Olha só, uma vez eu comi um charutinho de repolho e foi trágico, gente. Foi mesmo? Eu não vou esquecer nunca mais. Você percebeu? Nossa, nossa, eu fiquei até arrepiada. Sério? Mas ele gritava. Tadinho, tadinho. E eu não tinha me ligado, né? Aí depois fiquei pensando, falei, gente, o charutinho de repolho. Então é mais ou menos o que antes fazer mal, provavelmente, pode ser que faça mal para o bebê, entendeu? Não comia o bendito charutinho de repolho até hoje. Agora já posso. Mas assim, isso é legal, isso que você está falando é legal. Perceber mesmo o que pode ter atrapalhado nesse momento. Tem mãe que toma leite, por exemplo, e fica muito mal, entendeu? De cólica, de gases, isso pode interferir no bebê também. Ele também sentir. Pode. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai colocar a perguntinha na tela, hein, gente? vocêbonita.tvgazeta.com.br ou pelo Twitter, arroba caro underline minhoto. Vamos lá para esse prato lindo aqui que tem tudo. Então, o que tem tudo? Principalmente a salada, tem que ter um prato colorido de salada. Muita salada. Muita salada pela questão das fibras, das vitaminas e dos minerais. E a questão da saciedade também, porque a gente sabe que quando a gente amamenta, a gente fica com muita fome. É, aumenta a fome. Você acha que nesse ponto a gente tem que aumentar um pouco as calorias, assim como a gente aumentou na gravidez? Exatamente. Um pouquinho. Tem que. Tem que ser de cerca de 2.500 calorias. Tá. Na amamentação. Não é para comer por dois. Por dois. Como dizem, ah, estou grávida, vou comer por dois. Não. Não é verdade essa informação, entendeu? Você tem que comer uma quantidade que supra a sua necessidade, no caso, quando você estiver gestante, a sua necessidade e a do bebê. Perfeito. Mas... E depois, quando você está amamentando, a sua necessidade mais a produção do leite. Ah, entendi. E tá, então tem que pensar nisso também, porque o que acontece, eu acho que é uma coisa até normal, ver o clique na cabeça das mulheres, depois que o neném nasce, ai, preciso voltar o peso, preciso voltar o peso, vou fazer dieta. E é exatamente o contrato. Restritiva, fazer aquela dieta restritiva, aquelas dietas malucas, gente, não pode. Não pode. Você tem que pensar no seu bebê nesse momento. Depois dos seis meses, aí você pensa em fazer um exercício mais voltado para estética, uma dieta mais voltada para estética, entendeu? Vamos falar da atividade física também, que é importante. Vamos colocar uma perguntinha aí na tela, que tá prontinha, vamos ver de quem que é? Olha lá. Um beijo para a Quênia, Vitória da Conquista Bahia, ô delícia, beijo para você. Tenho um bebê de dois meses e desde o parto não como feijão para evitar cólicas nele. O que substitui os nutrientes do feijão? Boa pergunta. E aí, Alê? O que substitui os nutrientes do feijão são outras fontes de proteína, por exemplo. Por exemplo, tem ferro, tem proteína, tem fibra, então seria o que? Grão de bico, lentilha. Ela já experimentou, de repente, introduzir esses alimentos? E aí, testar. Testar para ver se não vai ter cólica. Se não vai ter cólica, como é isso que a gente estava conversando, né? Perceber que tipo de alimento que vai dar cólica. E outra, né, assim, às vezes a quantidade também ingerida pode influenciar. Isso. Como a gente está falando de comer de tudo, então vai ter um pouco de cada coisa no prato. Não é que vai ter um tantão, assim de feijão, assim de arroz, não, né? Uma coisa adequada. Quanto que você sugere de colheres aí, para ter uma ideia? Umas cinco colheres de sopa de feijão para seis de arroz. Para seis de arroz. Tá, mais ou menos, tá? Isso, gente, para as mulheres também que estão amamentando. Amamentando, exatamente. Que importante lembrar desse detalhe. Então, essa substituição das leguminosas, que é muito importante. De repente o feijão está te fazendo mal, mas você colocar uma ervilha, um grão de bico. E tem aquela questão de você deixar de molho primeiro, para liberar o enxofre. E depois você cozinhar. Que diminui bastante a questão dos gases, por causa do enxofre. Olha, então deixa bastante tempo de molho. Mesma coisa a soja. A soja, isso, exatamente. Porque a soja também fala, ah, a soja pode dar aí uma coliquinha para o nenê. Gases, enfim. Então, deixar de molho bastante tempo, troca essa água e tal, e depois coloca para cozinhar. Tem gente até que faz, que a gente fala, para cozinhar cerca de cinco minutos, tira aquela água e cozinha novamente o restante que precisa. Olha, então testa isso, Kenia. De repente, nem vai dar a cólica no nenê. Deve ter, exatamente. Tem alguma coisa a ver agora, me veio essa questão na cabeça. Do que você vai comer nessa refeição, logo em seguida a mamada que você vai dar, já é essa alimentação? Já é tão rápida assim a absorção desses nutrientes? Não, não tanto. Demora um tempo da digestão? Demora um pouquinho, sim, sem dúvida. Demora um pouquinho. A gente tem que pensar que o quê? Que é a alimentação no todo. Tá. Entendeu? Porque demora para você absorver todos esses nutrientes ou eliminar, entendeu? Então, tem que pensar nisso também, gente. No horário, teve cólica até o horário. Então, peraí, não é que é a refeição tão colada. Isso. É a refeição anterior. Isso, exatamente. Você é uma nutricionista que libera adoçante nessa fase? Libero. Na gravidez, quando eu não posso falar? Libero. Sendo o estévia ou a sucralose. Tá. Tá. A sucralose está liberada para a gestante e a estévia também. Outros adoçantes, existem alguns estudos que dizem que não é indicado. Não só na gestação, mas também para todo mundo. Para todo mundo. Hoje a sucralose é uma ótima opção, né? Ótima opção. É claro que daí a gente está falando dos refrigerantes também. Refrigerante também é complicado nesse período, né? Isso pode dar cólica. E muita cólica no nenê, o refrigerante. É complicado porque, além de ter muito sódio, de repente a pessoa não consome o diet ou o light, enfim, consome com açúcar. Aí você tem o ganho de peso em excesso, né? Tem que tomar cuidado também com as bebidas que você está ingerindo. O que não pode? Ah, já é uma perguntinha dessa, Má? Então vamos colocar na tela só para ver de quem que é e a Leja... Ah, é? Então tá bom. Daqui a pouco a gente coloca, então, que é parecido com isso que a gente está falando. O que pode, então, na gravidez de beber? O ideal é tomar água. Tá. Porque você sabe, muita sede, muita sede. Muita sede, muita sede. Muita sede é sempre do lado. Isso. Cerca de uns dois litros a três litros de água. Tá. Então, muita água, muita água. Muita água. Gente, principalmente nesse calor... Ai, me deu até arrepio, as mães que tiveram neném agora com esse calor. Nossa, que judiação, né? Ai, tem que deixar o nenenzinho de fralda, peladinho. Coitado dos bebezinhos, né? Não é? Coitados. Tem que deixar de fraldinha, gente, porque da bolinha... A cabecinha soa demais, da bolinha, enfim. Então, muita água. Muita água. Tomar cuidado, porque assim, como dá sede, muitas mulheres procuram, de repente, suco, refrigerante. Suco de fruta natural é super indicado, mas não é pra você estar consumindo toda hora que você tiver sede, porque tem caloria. Ainda tem mães que adoçam com açúcar. Nossa. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, entendeu? O ideal mesmo é a água. É a água. É a água. Ou água de coco também. Que é ótimo, né? É ótimo. Aproveitar aquela água de coco natural, deliciosa, que é fantástica. E também tem que dar uma pensada naqueles sucos prontos que tem muito sódio de caixinha. Nossa, nem pensar. Nem pense. Nesse momento, nem pensar. Suco pronto, suco de saquinho, enfim, não toma. Não toma. Então, gente, não vale a pena. Não é pra tomar nunca, mas principalmente na gestação, deixa de lado. Pior, você acha que a gente também, nesse período do pós-parto, de amamentação, a gente tem que diminuir um pouco o embutido? Sem dúvida, sem dúvida. Por causa da gordura e da questão do sódio. O sódio, que eu trouxe até o sal pra representar, o sódio, o que ele faz? Ele dá a retenção hídrica, né? O que piora toda a situação, entendeu? De inchaço, enfim. Ela já tá querendo perder o peso e desinchar. Imagina aí consumir muito sal, vai inchar, não vai ser legal. Imagina na gravidez, eu não sei se você já viu, aquelas mães que ficam com o pé super inchado, as pernas, tem que tomar cuidado. O sal tá muito ligado nesse ponto. Tá, com a retenção hídrica. Olha, meninas, então quem tá gravidinha, que tá pra ter nenê, que muita gente me escreve, ai, tô quase que tá sem tal. Principalmente nesse calor, eu posso imaginar, não é fácil. Então assim, diminuir muito a ingestão de sal pode ajudar. Pode. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela? Olha lá, vamos ver de quem que é. Natália de São Paulo, um beijo pra você. Estou amamentando há dois meses, não consigo ficar sem tomar refrigerante. Posso tomar refrigerante com zero de açúcar sem culpa? Muita calma nessa hora, diga lá, Alê. Muita calma, muita calma. E aí? Pode ou não pode? Porque assim, os refrigerantes não tem sucralose. Não tem, exatamente. Ou seja, ciclamato de sódio, aspartame, não toma, não pode tomar, não é pra tomar, entendeu? E aí se ela tomar com açúcar, também não é legal. Mas se é uma coisa que tá, um alimento que tá fazendo muita, tá deixando ela com muita vontade, tá trazendo um estresse pra ela, toma um pouquinho com açúcar. É melhor do que tomar do zero. Entendi, amamentando. Amamentando. Então, Natália, pensa nisso. Pelo bebê, você olha aí, faz uma força, faz uma promessa, sabe? Pelo bebê, exatamente. Aproveita o momento pra fazer essa promessa que pode ser bacana. Você não trouxe aqui, mas eu me lembrei de outro detalhe. Chocolate. Tá. E aí? O chocolate também falam que nesse período ele pode não ser tão legal. É, porque o chocolate ele é rico em cafeína e também muita gordura, né? Então tem que tomar cuidado com as quantidades. Tá, e ele também pode acelerar um pouquinho porque tem cafeína. Por causa da cafeína, né? Lembrando do café também, dos chás pretos, que quando você amamenta vai pro leite. Essa substância, cafeína, vai pro leite. Tá. Então o que acontece? O bebê fica mais agitado, a mãe também acaba ficando um pouquinho mais agitada, né? Olha, eu não tinha parado pra pensar nisso, né? A grande questão é que vai pro leite e o bebê fica super agitado. Às vezes o bebê não consegue dormir, aí você pensa que é cólica, que é dor, aí você vai ver a cafeína que você tomou, entendeu? Por isso que falam que no período de amamentação e até na gravidez é muito importante controlar os chás, né? Os chás. Porque eles acabam sendo aí remedinhos também. Exatamente, tem alguns chás que... São contraindicados, se eu mexer verde não pode, né? Contraindicado, pode causar aborto, enfim. É bem perigoso, né? Tem que tomar cuidado com esse negócio. Tem que tomar só um chazinho. Eu tô com cólica, enfim, toma chá. Não, não é bem assim. Tá, tem que tomar cuidado que o chá pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Você trouxe aqui queijinho. Isso. E aí? Aqui seria uma substituição dos queijos amarelos ou o leite integral ou o iogurte integral pros desnatados. Porque é importante o consumo adequado de cálcio. Também, tá. Porque se você não tem o consumo adequado de cálcio, a mãe começa a disponibilizar do estoque dela. Então você tem que repor aquele cálcio. Perfeito, pra mãe não ficar sem o cálcio. Sem o cálcio. É verdade que beber mais leite pode aumentar a produção de leite? Não tem nada a ver isso, né? Não. Não é isso que vai fazer aumentar a produção do leite da mãe, né? Não, não é. O lance de produção do leite é a quantidade de energia e dos nutrientes que você consome ali, entendeu? E claro, quando a mamada também é uma mamada muito boa, quanto mais mama, mais estimula a produção. Isso, exatamente. Tem isso também. Quanto mais mamar, mais estimula a produção. Lembrando que esvazia primeiro a mama, depois vai pra outra. Pra segunda. Isso, porque a doutora Alê acabou de explicar o seguinte, a primeira fase do leite só mata a sede. O negócio assim, o que vai sustentar mesmo é a segunda parte. É a gordura que vem, que é o leite mais no final da mamada, entendeu? Ah, é muito legal isso, né gente? A natureza é muito inteligente. É bem bacana, né? Muito bom. Tem mais perguntinha, Má? Vamos colocar aí na tela, então vamos ver de quem que é. Olha lá. Júlia de São Paulo, um beijo pra você. Tenho um bebê com um ano e seis meses. Desde o nascimento dele, estou tentando emagrecer. Descobri que meus hormônios estão muito alterados. Qual a melhor dieta? Aí o hormônio pode dar uma sabotada legal na brincadeira, né? Mas essa questão dos hormônios, o ideal é você conversar com o médico. Certo. Passar com o médico pra saber o que que tá acontecendo, por que que tá tendo essa alteração de hormônios, né? Não sei se de repente entrar com uma medicação e depois disso a gente prescrever uma dieta, porque o hormônio é complicado. Não adianta restringir muito a alimentação. Não adianta. Não melhorar essa parte hormonal, que vira uma boa de médio. Se bem que agora ela não tá no ano e seis meses, né? Isso, isso. Não tá mais na amamentação exclusiva, né? Mas tem que ver essa questão hormonal, sim. Procurar o médico. Tá? Pra gente depois prescrever uma dieta pra perda de peso, pra um fim mais estético. E é legal, gente, a gente até falar sobre isso, não é o nosso assunto de hoje, mas como a gente acaba o papo, ele vai indo, e isso é importante também, já que falamos aí de hormônios. Vou propor uma pauta sobre isso, porque hoje existe aquela reposição hormonal de bioidênticos, né? Mas isso tudo com médico. Com médico, né? Não tente repor sozinho, não tem, ah, eu tô com isso baixo, vou comer tal coisa, me falaram que aquilo tem hormônio. Não, não. Né? Não faça isso. Não, faça primeiro um check-up total do... Sabe? Pra saber o que que tá acontecendo. E aí sim começar uma dieta. E uma atividade física. Ah. Falou, é isso que eu ia tocar nesse assunto. A atividade física dessa mulher pós-parto. O que que ela pode fazer? Então, o que que é indicado? É fazer aquelas pequenas caminhadas. É lógico, consentimento do médico. Aham. Né? Depois que o médico liberou. Isso. Depois que o médico liberou, você pode fazer aquelas caminhadas. Sair pra passear com o bebê no carrinho, que é super gostoso também. É muito bom. Tomar aquele solzinho da tarde, né? É uma delícia, é uma delícia. Então, e daí depois que passar essa fase e tal, procurar um orientador físico pra montar um plano, né? E conversar com o médico sempre. E você acredita que... Porque o que dizem, numa boa, todos os pediatras falam isso, é que, de fato, você começa uma atividade física muito intensa nesse período, você pode diminuir a produção de leite ou o leite mudar de sabor. Né? Acho que pelo Radicais Livres, coisa do tipo. O que eu sei é de diminuir a produção do leite, porque você vai ter um gasto energético alto ali. Vai competir com a produção. Exatamente. Então, não é o mais indicado. Depois de seis meses, que daí sim... Aí sim você começa a pensar em você, entendeu? Uma atividade física mais... Isso, voltada pro fim estético, né? Tá, nesse caso. Então, vamos pensar bem. Olha, é legal, né? É um período que eu acho que vale a pena. São só seis meses que você vai se dedicar ao seu bebê, vai passar tão rápido, passou tão rápido. Passa muito rápido. Vale tanto a pena, né, Ale? Eu acho também. Vale muito a pena. Olha, amamentar a coisa mais maravilhosa. Mas quando você pensa na sua alimentação e oferecer o melhor pro seu bebê, você não fica tranquila e com a consciência tranquila? E aí, esse lance da perda de peso, ele vai vindo. Vai vindo gradualmente, exatamente. Quando você amamenta, você também tem uma perda de peso gradual. É porque você libera a ocitocina que tem a... Você diminui o tamanho do seu útero. Ele vai diminuindo gradualmente. E aí, desincha. Desincha, já ajuda bastante. Aquela barriga que você achava que tava ali pra frente, ela já vai voltando pra mudar. E tem a questão também. Logo depois que você tem o bebê, né, você perde peso. Porque, vamos lá dizer, dois quilos... Sai tanta coisa ali. É, é. Sai dois quilos e pouco do bebê. Aí tem o peso da placenta, tem sangue, tem... É, o líquido. O líquido, exatamente. Gente, é muita coisa mesmo. Você perde bastante. Mas, assim, eu acho que a gente pode dizer mesmo é que é um período lindo, vale a pena a amamentação e vale a pena priorizar tudo o que a Alê trouxe. Isso aqui, tudo o que tá aqui, vocês viram? Exatamente. Te mostrou várias vezes todos os itens aqui. Isso aqui é o que você deve comer todos os dias. Exatamente. Que a amamentação vai ser show, que você vai ficar no peso bacana, com a consciência tranquila e com saúde. Com o saudável. Não é verdade? Exatamente. Que é o melhor, né, Alê? É o melhor. E eu só posso te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Bombamos, audiência bombando. Beijo pra todo mundo. Eu sei que chegaram várias outras perguntas, mas eu acho que a gente conseguiu fazer perguntas importantes e que acabam pegando aí muito público que tá vivendo isso nesse momento. Vou passar pra vocês, ó, quem quiser falar com a Alê, tem várias dicas muito legais. Ela que tá aqui sempre às sextas-feiras, quinzenalmente. Telefone 97619, tá aí na tela. 68119-7619-6811. E tem o site também, que é o www.nutriciouemsaopaulo.com.br. O site não tem cedilha nem útil, então fica Nutrical em Sao Paulo. Tudo junto. .com.br. Tire todas as dúvidas, porque vale a pena, gente. Tem uma alimentação saudável e esse período saudável é pro resto da vida, você vai ver. Obrigada, Alê. Obrigada a você. Até a próxima. Depois a gente bate mais papo, que é muito bom. Ai, que delícia.